Nos dias 28 e 29 de março, a Clínica da Mulher fará um atendimento diferente para as mulheres de Rolim de Moura. A doutora Bruna vai falar como vai proceder esse atendimento aqui na Clínica da Mulher. É uma forma de prestigiar as mulheres no mês internacional da mulher. Então os atendimentos vão ser realizados no dia 28 e 29, a partir das 17 horas até as 22 horas. São vagas limitadas por atendimento até pela comodidade dos próprios pacientes e vão ter vários atendimentos. Vai ser atendimento de nutricionista, atendimento de ultrassonografia, atendimento médico ginecológico. Vão ser feitas coletas de preventivo, algum tipo de exame, teste rápido e vários outros tipos de atendimento e atividades também.